Aí provostou, pesadelo voltou, censurou o clipe mas a guerra não acabou Ainda tem difusão a cada 13 minutos, 10 cidades entre as 15 mais violentas No mundo da classe rica e da tita, moda do inferno, colete a prova de bala Embaixo do terno, no ranking do sequestro, quarto do planeta 51 por ano com capuz e sem orelha Continua a apologia na panela do barraco, ó empresário na Cherokee desfigurado 180 mil presos, menor decapitado, cabeça arremessada no peito do soldado O sistema carcerário ainda é curso pra latrocínio, nossa 10 no ensino De queima seguro vivo, família amarrada, miolo pelo quarto Alopante no doutor pra ver dólar no saco, se saque da TV, sensacionalista Que filma sempre usou o trabalho da perícia Voltando buraco no crânio, no corpo do boy morto, pela goque que o sistema porco põe no morro Mas pra mim é 286, quando falo do sangue que escorre, do pescoço do vigia Dentro do carro forte, quando descarto pra periferia Transformar meu povo em carniça, tem facção na fita, sanguinário na rima Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Não tem inquérito pra TV, que tem abadia numa novela da 6, 7, 8, sem ministério nem censura É só meu rap que é nocivo pro sistema hipócrita A justiça não quer ouvir que o moleque que vai nas costas Pode magir seu apê, derrubar sua porta Matar seu parente pra pagar treta de droga Se tem sangue, eu canto sangue Se tem morte, eu canto morte Relato que leva o ladrão pro cobre Não sou eu que coloco o mano lá no banco Estourando o gerente Saindo, trocando, foi na TV que eu vi parte da polícia deitada Assistindo o resgate, dominada, desarmada, delegada Chorando, desistindo do emprego Meu clipe ainda era um sonho, é real, um pesadinho Eu não preciso estimular o latrocínio Nenhum sequestro, relâmpago num empresário rico O Brasil não dá escola, mas dá metralhadora O Brasil não dá comida, mas põe crack na rua toda Não vem me colocar de bode expiatório País falso, moralista, é você que quer velório Ai, tia da mansão, fazendo oração Esperando o contato do sequestrador em vão Seu filho deve tá morto, quer saber porquê Combater violência aqui é me calar ou me prender Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar Porque não olham pro moleque sem infância no morro De oito na cita, sanguinamente afetitoso Homicídio, latrocínio, só profetizo óbvio Cercado pelo crack, a consequência é óbvio Vendo sua mãe caçando fruta apodrecida Atendo o lixo, comendo o resto da burguesa Galinha metida que quando vê um da favela Pisa, acelera A saca dela só é gente, quem tem lá gostar na panela A criança vira um monstro com treze no peito Quando percebe que a propaganda De bike e videogame Playcenter, tênis, anonimé que lanche É só pro filho da madame Carboniza um corpo, desfigura o rosto Quando vê que pra ele é só pipa, água de esboa Não é desculpa pra revolta porque não é seu filho O seu tá de áudio alimentado, bem vestido Vai se tornar empresário bem sucedido Não vai precisar gritar assalto em nenhum ouvido Pacção é só um retrato da guerra civil brasileira Da carnificina rotineira Assusta menos que o menome do louco espalhando seu miolo pelo visor Do caixa eletrônico Pode censurar, me prender, me matar Não é assim pro motor que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim pro motor que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar Não é assim pro motor que a guerra vai acabar Pode censurar, me prender, me matar A CIDADE NO BRASIL